Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a chegada da boneca Mel Veterinária na minha coleção. Como vocês podem ver, eu já tirei ela da caixa e a caixa dela vem com ilustrações de pet, bem legal aqui dentro. Para quem ainda não conhece essa boneca, aqui na caixa, na parte de trás, vem o nome da boneca, vem essa ilustração muito bonita e essa boneca é da marca Brinque Mais. Bom, vamos começar aqui olhando essa boneca, porque ela está muito legal, eu gostei bastante dela. E vamos ver aqui o rostinho. Ela tem uma pintura muito bonita, os olhos, ela está bem maquiada, com essa sombra na cor azul e rosa, achei bem legal, o batom também. O rostinho dela é uma borracha, um pouco mole, o cabelo é uma fibra que eu gostei bastante, não está cheio de cola e também ela não é careca, tá vendo? Ela tem bastante cabelo. Claro que nós estamos falando aqui de uma boneca genérica, né? Então, a qualidade é um pouco inferior à qualidade da boneca Barbie, mas eu confesso a vocês que, assim, me surpreendeu bastante. Ela pode ter uma qualidade inferior, mas, assim, eu não estou vendo tanta diferença assim, não. É, inclusive, esse formato aqui que eles fizeram do bracinho, parece muito com algumas Barbies antigas. Olha só a forma que o bracinho dela está. E, de fato, ela parece mesmo com a boneca Barbie. Esse vestidinho também, ele lembra muito um vestidinho da Barbie, essa estampa que eles fizeram. Eu não sei, eu olho assim, eu vejo, assim, ao mesmo tempo que eu vejo, olhando direito, eu vejo que não é. Mas, olhando rápido, parece aquele vestidinho onde tem a silhueta da Barbie. E eu gostei bastante desse jaleco. Ele está num corte, assim, muito legal. Ele está vestindo a boneca, assim, sabe, com caimento muito bacana. O tecido dele também, eu acho que esse tecido é um tecido, não sei o nome, eu não sei o nome de tecido, né, gente? Eu sei porque que eu fico tentando adivinhar, mas, sei lá, eu acho que é um... Se existir um brim molinho, ele é um brim bem suave. Ainda vem com essa decoração aqui, então, assim, nota 10 para essa roupinha dessa boneca. O sapatinho dela já é um sapatinho, assim, mais... Ele é legalzinho, é bonitinho, mas se vocês observarem aqui, olha, ele não se encaixa perfeitamente no pezinho dela, ó. Ele fica... Mas ele não chega a cair, tá? Mas eu gostei bastante também desse sapatinho. Inclusive, quando eu comecei a minha coleção, lá em 2015, eu tive umas bonecas chamada Britney, que eu comprei quatro na época. Elas foram muito baratinhas, coisa de seis ou sete reais. E eu... Elas vieram com um sapatinho nesse modelo, cada uma de uma cor. Hoje em dia, eu não tenho nem mais a boneca, nem os sapatinhos. E continuando a analisar o corpo, olha, a perna dela, ela é uma borracha, tá? E aí, olha, ela tem uma certa flexibilidade. E eu percebi que ela, se você apertar aqui o joelho pra trás, olha, ela dobra a perninha, tá vendo? Deixa eu ver se essa aqui também dobra. Essa aqui também dobra. Muito pouquinho, tá? Mas dobra, olha. Vou colocar ela aqui, para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou falando, tá vendo? Então, ela faz essa curvatura aqui na perna. Bem legal também. Bem, já o bracinho dela, vamos ver aqui. O bracinho dela já não é uma borracha molinha, já é um plástico mais durinho. A mãozinha também, se bem que a mãozinha ainda chega a ser molinha. Mas aqui não. Aqui não é o mesmo material daqui. Aqui é uma borracha, aqui é um plástico. O corpo dela é um corpo de plástico muito parecido com o corpo da Barbie. E ela tem a silhueta, olha, as curvas da Barbie, tá vendo? Olha, deixa eu ver aqui o vestidinho dela. Como que é? Se ele é com velcro ou se é sem fecho. Vamos ver aqui. Olha, o vestido é com velcro, fecho de velcro e são dois fechos separados. São dois pedaços de velcro separados. Interessante isso aqui. Eu acredito que seja para fazer o ajuste melhor da roupinha aqui na cintura. Achei bem interessante isso aqui, olha. Gostei bastante. Bom, com relação ao corpo e a roupinha dela, conforme eu já falei para vocês, eu achei assim que valeu muito a pena por se tratar de uma boneca genérica. Essa boneca aqui não deixa nada a desejar comparando com a boneca Barbie. Lógico que eu estou falando de uma Barbie fashion, aquela Barbie básica. Bom, vamos ver aqui os acessórios. Olha só que gracinha. Ela é uma veterinária, então ela tem esse cachorrinho aqui. E o que eu achei legal nesse cachorrinho, além dele ser super fofo, eles fizeram ele numa posição que você colocando o cachorrinho aqui no chão, ele parece estar olhando. Olha, eu vou colocar aqui. Vocês vão ver. Olha só, ele parece estar olhando para cima. Eu achei isso bem interessante. Gostei bastante. Veio esse outro cachorrinho aqui, também muito fofo. Olha só que gracinha. Esse aqui já não fica olhando assim. Não tem uma posição em que ele olhe para cima. Vou colocar aqui, ó. Vocês vão ver. Ele já fica olhando reto, tá vendo? Mas esse aqui, olha só que gracinha, gente, olhando para cima. Muito fofo, né? Achei muito lindinho. Outro detalhe. São dois cachorrinhos parecidos, né? A cor. E aqui, esse aqui é bem peludinho. E eles têm expressões diferentes. Isso aqui também é bem legal. Gostei bastante. Então, vamos deixar ele ali olhando para cima. E agora, vamos aos acessórios da veterinária. Então, aqui, olha, veio o estetoscópio. E detalhe, é funcional, tá? Ele fica ali, ó. Legal. Certinho. Tá vendo? Na boneca. Eu adoro quando os acessórios são funcionais. Veio essa prancheta super fofa com uma ficha. A prancheta, lógico, isso aqui não é funcional. É uma imitação. Mas, mesmo assim, é bem legal. E aqui, tem os acessórios da parte da veterinária. Então, tem essa malinha. Toda de plástico. Um plástico duro. E eu achei legal, olha, que ela abre. Então, tem a malinha. Aí, tem esses potes. O potinho não abre. Ele não é funcional. Aqui embaixo, ele é vazado. E é um plástico duro. Todo material da veterinária, ele é... O material dos acessórios, eles são plástico duro. Aí, vieram esses dois potinhos. Também não abre a tampinha. Ele é vazado aqui embaixo. Aqui, veio uma mamadeira bem grande. Um aparelhinho para escutar... Escutar não. Ver o ouvidinho. Aqui, veio esse acessório aqui, que eu acredito ser um termômetro. Esse aqui é um potinho, tipo um vidrinho de remédio. Aqui, tem uma escala vazado também. Ele não abre a tampinha. Veio uma injeção. Também muito interessante. A injeção não é funcional. E veio essa bandejinha. Todos esses objetos, esses acessórios cor-de-rosa, são os instrumentos da veterinária. Agora, tem os acessórios, que são para os cachorrinhos. Então, aqui vieram quatro mamadeiras, todas iguais. Um ossinho com um desenho de um coraçãozinho aqui, muito fofo. Um potinho, um potinho para colocar ração ou para colocar água. Um secador ou soprador, né? Para dar banho no cachorrinho e secar. E uma escova. A escova no formato de um coração, muito bonitinho. Eu adorei a boneca Mel Veterinária. Confesso a vocês, que ela me surpreendeu bastante. Não só a boneca, como a roupa e também os seus acessórios. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau! E aí